Os fãs de Skyrim estão bem estressados com a Bethesda agora, com uma atualização nova que chegou no Skyrim E como isso pode futuramente até afetar o próprio Starfield Eu acho que inclusive o que está acontecendo é uma espécie de teste para o que a gente pode esperar no Starfield Skyrim já é um jogo de 12 anos, mas a Bethesda ainda não deixou o jogo em paz e deixou o jogador jogar em paz Não, ela continua influenciando no jogo e fazendo algumas alterações que afetaram de forma bem negativa E o que mexe agora é em relação aos próprios mods do jogo e problemas que aconteceram até nessa atualização Por causa da mudança da política dela com alguns mods, vocês vão entender isso aqui agora Antes da gente começar, clica aqui na descrição para você participar para concorrer ao Playstation 5, beleza? E deixa seu like, vamos falar do que está rolando com a Bethesda e como isso vai afetar a Starfield lá na frente Bem, a Bethesda, ela anunciou um novo sistema dela de mods pagos O que acontece? Basicamente, os criadores de mods vão poder ir lá e colocar nessa lojinha nova deles O mod lá e eles vão ganhar dinheiro por isso e a Bethesda, claro que também Eles vão ganhar royalties, ou seja, uma porcentagem vai para a Bethesda e uma porcentagem vai para os mods Eu cheguei a procurar, não achei o quanto é a porcentagem disso, tá? Mas assim, você, se você é um mod, por exemplo, você tem que ir lá, se registrar A Bethesda vai avaliar ali se você pode participar ou não no programa deles Você vai ser aceita e você vai virar tipo um criador oficial de mods da Bethesda E aí você pode lançar seus mods de graça ou você pode cobrar por eles, tá? Isso daí já deixou os jogadores bem chateados, tá? Porque, cara, o jogo de 2011, deixa a galera se divertir em paz lá Já tem uma comunidade muito forte de mods, totalmente gratuita Você tem sistemas de donates, ou seja, muitas pessoas ali que gostam de mods Podem, de forma opcional, ajudar o cara que está criando mods ali Tem mods que se sustentam dessa forma, tá? Porque mods não é necessariamente um negócio profissional ali Mas os caras fazem um negócio muito legal e a galera pode recompensar os mods por isso E já tem uma comunidade, uma cultura muito forte disso Não acho que é necessidade, 12 anos depois, você mudar um sistema de mods Para colocar mods pagos, tá? E muito provavelmente a gente vai ter até mods que antes eram gratuitos ficando pagos, cara E aí, né, isso aí já é um probleminha, né, primeiramente Então você vai ter que pagar para mods agora E isso daí deixou os jogadores bem chateados A BTS já tinha tentado fazer isso antigamente Lá em 2015, né, só que foi pelo Steam Shop E eles tiraram essa ferramenta porque a galera ficou muito chateada E agora a galera está chateada de novo Então, assim, ela está tentando monetizar os mods dela a todo custo E esse daqui é mais um passo Eu espero que a galera fique chateada com isso, né Porque, pô, isso é um jogo bem antigo, né Eu acho que não tem essa necessidade Eu sei que por um lado, assim, eu tento sempre pensar no lado positivo e negativo Por um lado, pode ser que a gente tenha mods bem mais profissionais Porque agora, pô, tecnicamente o cara está ganhando um dinheiro direto por isso Mas eu não sei o quão isso é benéfico em relação a você ter mods mais profissionais Porque a gente já tem muito mod interessante, né, gratuito Então não tinha essa necessidade de mudar essa política para deixar o jogo pago, na minha opinião Deixar os mods pagos A Bethesda já tem mais ou menos um sistema desse Mas era diferente, tá O Creation, antigo Você tinha os pacotinhos de mods que eram até simples Eu não cheguei a testar esses mods Que eram pagos Mas eles eram considerados o conteúdo oficial da Bethesda Eles eram feitos em parceria com pessoas ali que são mods Mas ele era lançado como o conteúdo oficial da Bethesda Só que tinha um auxílio ali Agora não, agora são mods mesmo feitos por modders E eles vão cobrar o valor ali E a Bethesda vai tirar uma parte disso, tá Agora essa é a mudança Então você meio que tem uma forma mais livre Você vai ter muitos modders colocando mods lá E eles escolhem se querem pagar ou não E com isso vem um outro problema Porque com essa nova atualização Simplesmente ela bugou o SKSE Se você já instalou mods, você sabe o que é SKSE Mas se você nunca instalou mods aí no PC O SKSE é uma ferramenta de extensão Que serve como base pra você instalar diversos outros mods Então se você vai instalar mods, você vai ter que ter ali o SKSE E isso, essa atualização quebrou o SKSE Ou seja, basicamente todo mundo que atualizou o Skyrim Não tá conseguindo utilizar mods no jogo E eu acho que é meio difícil você encontrar alguém que em 2023 Joga Skyrim sem mods Eu acho muito raro, sinceramente Não sei se que é a primeira vez do cara ele quer jogar a experiência clean Mas é muito difícil, né? O cara instala mods aí E isso simplesmente já tá atrapalhando todo mundo Nos fóruns lá da discussão da Steam A galera tá reclamando, tá falando Não atualizem, não atualizem Parece que já tá saindo uma atualização E a Bethesda trabalhando junto com os devs lá Do SKSE pra arrumar, tá? Mas é bizarro também Como uma atualização que já era polêmica Conseguiu ser mais polêmica Quebrando os mods da galera Tipo, parece que até que tá assim Ah, vamos atacar os mods aqui da galera Só de sacanagem pra eles comprarem Mas Esse daí é um problema Que tá acontecendo real e sério Com a Bethesda E eu vi um comentário Que eu achei muito interessante Que realmente, cara O que esse cara aqui falou Ele tem total razão Ele falou Honestamente Eu não entendo Por que a Bethesda Não nos deixa sozinhos com o Skyrim agora, né? Não é como se a gente já não tivesse dado dinheiro suficiente pra eles Nós compramos o jogo original Compramos as DLCs E aí veio a edição especial A Special Edition E a galera comprou de novo E aí veio o Creation Club Que Esse Creation Club foi o que eu falei Era uma parceria com mods E tinha alguns mods Que foram lançados como conteúdo oficial da Bethesda Que você também pagava separadamente por eles Então veio o Creation Club E aí deram mais dinheiro pra Bethesda Saiu a edição de aniversário Aniversário Edition E aí a galera foi lá E comprou de novo pra ajudar a Bethesda, né? Então assim Eles tem dinheiro A galera já deu muito dinheiro, né? O jogo já tem 12 anos Então Cara Deixa só a galera se divertir com os mods Como ele falou aqui E para de todo Todo tempo Tentar ferrar com tudo, cara Porque Não faz sentido isso, né? Então assim É uma prática ruim Zoada, né? E os caras se mantêm muito por mods E a Bethesda sabe que Ela consegue lucrar naquele ponto Mesmo sendo um jogo bem velho O que eu acho Paia E por que eu falei Que isso pode afetar o Starfield? Porque eu acho Que isso aqui basicamente Vai vir no Starfield da mesma forma Pode ser uma espécie de teste Para no Starfield vir da melhor forma Porque no Starfield A gente ainda não tem o kit de criação do jogo Ou seja Os mods que a gente tem no Starfield São mods feitos ali na gambiarra Sem aquele suportzão Que você tem da Bethesda Não tem a ferramenta de criação Para você fazer mods Efetivamente absurdos no Starfield Os mods são mais Mods remendados ali, né? Mods como a gente tem em vários jogos Que são mods que a galera Tenta ali da forma deles E não é nada Oficialmente apoiado pela empresa O Starfield só passa a ser Tecnicamente Oficialmente Apoiado pela Bethesda Quando eles liberaram O kit de criação Que eu acho que Se eu não me engano Era em janeiro ou fevereiro Que ia sair, tá? Não tenho 100% de certeza Mas eu acho que era isso Ou seja O Starfield Inclusive A minha esperança Quando saiu esses mods É ver planetas Totalmente novos Sendo feitos pela comunidade Que eu acho que a comunidade Vai melhorar infinitamente O Starfield E vai ali Resgatar ele Que já tá um pouquinho Esquecidinho já E saiu quase agora, né? Mas eu acredito Que ele vai ter Esse mesmo sistema Isso vai afetar o Starfield Muito possivelmente Esse creation Vai ser integrado No Starfield também Então Se você tá esperando Um novo kit de criação E vários mods ali A torta e direita Pra você jogar Provavelmente isso não vai rolar Você vai ter que pagar Tá? Assim A galera do PC Tá mais tranquila Porque eu acho Que esses mods É possível você conseguir De outras maneiras Mas nos consoles, né? A única forma De você utilizar os mods É da forma que a Bethesda Quiser te dar E Infelizmente Eu não sei se isso vai estar disponível Nos consoles Eu acho que vai Mas se tiver disponível Nos consoles Você não tem outra opção A não ser pagar Se esse mod Em questão que você quiser jogar For pago Tá? Mas é uma notícia triste Pra todo mundo Muito ruim pra quem ainda joga O Skyrim E se você joga o Skyrim Aí Não atualiza o seu jogo Gente Cuidado, tá? Pode ser que eu já tenha falado Tenha falado tarde demais Mas Não atualizem Porque por enquanto Esse KSE Eu acho que ainda tá quebrado Eu acho que já vão arrumar Talvez a semana Esteja pronto Mas Mas triste notícia aí Pô Bethesda Deixa a galera do Skyrim Em paz Pelo amor de Deus Sei lá Implementa isso no Starfield Porque pô A galera não tem mod E tal Não acho que deveria implementar Mas se for pra fazer Pô Não faz um jogo de 12 anos Na traca A galera já Comprou um monte De versão e tal É uma tosquice Mas é isso Eu fico por aqui Espero que tenham gostado De esse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo pra pô Até a próxima E tchau meus amigos